Oi pessoal! No vídeo de hoje nós trouxemos um tema bem interessante. Nós vamos discutir aqui se o sotaque brasileiro atrapalha na hora de falar inglês. Nós dois somos brasileiros e moramos no Canadá, que é um país de língua inglesa. Então a gente vai discutir aqui um pouquinho se atrapalha ou não esse sotaque brasileiro. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. E antes da gente começar no tema do vídeo de hoje, nós queremos deixar uma dica para você que está estudando inglês. Nossa dica é italki. Italki é uma plataforma online para aprendizado do inglês. Você vai ter aulas personalizadas e com professores nativos de países de língua inglesa, como por exemplo americanos, ingleses, canadenses, entre outros. E o mais legal de tudo é que não são vídeos que simplesmente você vai assistir sem interação nenhuma. São professores que realmente vão estar lá conversando com você, vendo qual o melhor método de ensino para você, mais personalizado aí e o seu rendimento vai ser muito melhor. Isso mesmo. Então para quem quiser utilizar essa parceria que nós temos com italki, é só acessar o link que está aparecendo aqui, também está na descrição do vídeo. E acessando na compra dos seus primeiros créditos para fazer aulas na italki, você vai ganhar mais 10 dólares americanos para fazer mais aulas na plataforma. Então vamos começar aí com a definição de sotaque e pronúncia. Então pronúncia é um modo de se falar uma palavra, né? Qual é a sonoridade daquela palavra. E sotaque é adaptação aí, dependendo da região que você está, de falar aquela palavra. Mas o mais importante aí é que a palavra não pode modificar o sentido. Algumas palavras em inglês, elas são... A fonética é muito próxima, né? Então você tem que tomar cuidado aí para o seu sotaque não chegar a se tornar algo que você vai falar incorretamente aquela palavra, né? Exatamente. E aí, dá para identificar quando uma pessoa é brasileira falando? Eles realmente entendem, eles identificam ali que o sotaque é brasileiro, que você muito provavelmente vem do Brasil, por alguns pontinhos aí que a gente vai falar aqui. Como, por exemplo, alguns americanos, né? Canadenses, ingleses, eles dizem que a gente fala meio cantando, né? É, o português. Falam português meio cantando. E isso dá para identificar um pouquinho dessa sonoridade durante realmente a palavra em inglês, né? A pronúncia das palavras em inglês, eles conseguem identificar isso. E também com relação a algumas ênfases que a gente dá na pronúncia de certas palavras. Como, por exemplo, eles dizem que a gente tende a enfatizar bastante a letra I no final de palavras que não tem I na palavra. Como, por exemplo, toque, né? Eles falam... A gente fala esse I no final, mas na realidade seria só toque. Mas esse izinho aí no final, eles acham bem sexy, bem fofinho. Porque o izinho no final aí significa como se fosse o ino para a gente no português. né, bonitinho, essas coisinhas assim que a gente usa o ino no português. Seria o I para eles. Exatamente. E tem até uma survey, né? Uma pesquisa aí recente que os norte-americanos, eles dizem que a pronúncia, né? O sotaque brasileiro, ele está entre os mais sexys, entre todos os sotaques. É os mais sexys do mundo. Olha aí. Você que está solteiro ou solteira, já aproveita. Coloca um monte de I aí no final para não ir embora. Uma outra coisa que eles acabam percebendo bastante é que quando a gente coloca os verbos no passado, que utiliza o ED no final, a gente fala, por exemplo, o toque de, a gente coloca o ED no final, na hora de falar. Fala bem enfatiza o ED, né? Toque de. A gente fala bastante isso, né? Não todo mundo, mas alguns falam. E os corretos seria toque de. Toque, né? É, bem rapidinho. Não precisa enfatizar ali o ED, só de uma forma bem mais sutil. Toque de. E para provar que eles conseguem, a gente também identifica quando as pessoas são de lugares diferentes e falam inglês, né? Por exemplo, então, o inglês americano, o inglês canadense é pouquinha a variação, mas o inglês britânico, o inglês australiano, eles são bem diferentes. Um irlandês. Irlandês, bem mais diferente da Índia. Bem diferente. Então, a gente percebe que é diferente, às vezes a gente só não sabe de onde é, mas a gente sabe que é diferente. Já percebe ali que é diferente. Então, da mesma forma, eles também conseguem identificar facilmente que você tem um sotaque e muito provavelmente eles acertam até o lugar de onde você vem. É, tem muitos que sabem quando a pessoa vem de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, eles acabam pegando o sotaquezinho. Exatamente. Então, a mensagem que a gente queria deixar no final desse vídeo é que o sotaque não importa. Muito provavelmente você sempre vai ter esse sotaque, às vezes mais forte, às vezes um pouquinho mais sutil, mas o sotaque não importa. O sotaque dá para demonstrar que você já fala ali um outro idioma, pelo menos mais um, que você é pelo menos já bilíngue, né? Fala inglês e fala o seu idioma materno. Então, não se preocupem com isso, igual a gente falou no começo do vídeo, desde que a pronúncia não seja alterada devido a esse sotaque, né? Que você realmente fale as palavras de forma incorreta. Então, não se preocupe com o seu sotaque. Isso não vai te atrapalhar de forma nenhuma a convivência, né? A vida, o dia a dia em um país de língua inglesa. Mas, se você ainda tem dificuldade na pronúncia, é importante aí procurar, por exemplo, a Italk, para te auxiliar a corrigir essas palavrinhas. Tem muitas palavrinhas que a gente acaba utilizando o que a gente aprendeu no português e mistura ali e sai errado a pronúncia da palavra. Não só a pronúncia, como também a diversificar o seu vocabulário e o seu conhecimento de outras palavras, para você deixar ali o seu discurso cada vez mais rico e fluente. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também comenta aqui embaixo se você percebe ali que o seu sotaque muda quando você começa a falar inglês ou se é até a sua voz muda que a gente percebe que isso acontece também. Algumas pessoas mudam a voz, mudam o sotaque, perde totalmente o sotaque que tinha. Perde totalmente, é uma mudança total. Então, deixa aqui nos comentários se isso também acontece com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau.